Estou aqui eu de novo diante do grandioso Cartola. Ó o porreto, cara. O que eu tô fazendo, cara? Escolhi meu escudo aqui, cara. Pô, só tem escudo horroroso, cara. Opa! Para tudo. Agora sim. Gigabyte? Ah, garoto. Ah, garoto. Caralho, mania. Caralho. Cadê a cor de malta, mania? Ó o lion. Váguia. Ó o lion. Ó o gato mestre. Borda. Qual que é a cor da tua borda? Estampa 1. Estampa 1. No fundo. O que é isso? Ficou uma merda. Caralho, ficou uma merda. Ficou uma merda. E um... E um Pagode. E um Pagode. E um Diamond. E o Vasco Fogo. Ficou uma merda. Ficou uma merda. Eu quero te falar, mania. Porra. Cartola ganha milhões. Não tem como tu fazer um bagulho mais bonito, não, cara. Pelo amor de Deus, cara. Porra, o bagulho é horrível há anos, cara. Porra, ele adicionaram mais 10 coisas aqui, tá ligado? Olha isso, cara. Uma cruz, uma cerveja, uma caveira. Tá ligado? Caralho, o bagulho de porra. Pelo amor de Deus, porra. Pitbull. Pitbull da colina. E o Dog? Pô, caralho, o bagulho tá horrível há mó tempão, mané. Todo respeito da galera do Cartola. Certo? Só que porra, não dá, mané. Porra. Isso aqui é do Bispo, né? Uma cerveja da gama. Bebo cerveja. 10, 10. Prestaixo. Cerveja, cerveja, chuteira. O cara, deixa eu te falar. Pô, eu sou o tipo de cara que fica... Uma hora fazendo bagulho, tá ligado? Pô, isso irrita muito, né, cara? Irrita muito o ouvinte, né? O ouvinte de casa fica maluco, pô. O ouvinte de casa fica maluco. Será da Adidas? Tá patrocinando o Cartola esse ano? Adidas? Pô, o Dog... Dog show aqui, mas pô, cachorro, caralho. Dois cachorros igual, mané. Sem pressa? Tô sem pressa, tô tranquão. Don Corvo? Não tem como fazer o Don Corvo, não, cara. Não tem como mudar a cor do bicho aqui, não, cara. Já viu o Corvo branco? Sem, pô. Nem isso eles são capazes de fazer. Tá ligado? Porra, nem isso. Eles foram capazes de fazer. De você conseguir mudar a cor do bagulho que você ia colocar. Caralho, cara. No amor de Deus. E, pô, essa faixa aqui também tá muito magra, mané. Porra, de gorda eu entendo. Jesus. Vou botar igual do Vasco, não. Esse triangulete aqui me pega, tá ligado? Como se fosse da... Da Fiorentina. Porra, cliquei aqui, galera. Qual foi? Obrigado. Não pega, não? Luz de cabeça pra baixo? Aonde? Luz de cabeça pra baixo, cara. Antes? Mas aqui tá tudo... Pô, tá bem feio tudo, mano. Olha lá, tá bem feio. Amarelo não vai dar pra ser, né? Pô, eu botava roxo porque era a cor da Twitch, tá ligado a parada? Parece uma Twitch marrom, mesmo. Um do Vascão toda rodada? Pô, Alan. Tipo assim, não é porque você não consegue nunca fazer mais ponto que eu que tu vai ter que criar uma regra pra me fazer perder ponto, tá ligado? Pô, acho que não tem nada a ver, né? Agora... Pô... Tipo assim... Agora que eu não te entendi, pô. Agora que eu não te entendi, pô. Eu vou fazer isso? É, tudo bem, irmão. Aí tu vai... Pra tu chegar no final, né? E tu falar... Não, mas eu escalo, pô. É foda porque eu escalo 1 do Vasco por rodada, né? Aí também não tem como ir bem sempre. Aí é foda. Vamos juntos nessa. Pô, mané. Caralho. Aí vai por reto. É muito difícil escolher as cores, tá? Assim fica muito Lakers, né, mané? Aí... Só derrota. Pô, você não poder escolher a cor do bagulho aqui é uma loucura, mas... Sério mesmo. Caralho. Bagulho tão simples, mano. Bagulho tão simples. Essa borda aqui, né, cara? Parece. Olha essa... Olha esse círculo, cara. Tá comido. Olha isso. Caralho. Aí eu falo... Eu sou maluco, né? Eu sou antiglobo. Se eu falar, eu sou antiglobo. Caralho. Bagulho, porra. Cara, tá simplesmente uma das coisas mais horríveis do Brasil. Meu time. Esse é o meu time, galera. O bagulho mais horrível do país. Pô, tá aí. Vai ser essa porra aqui. Essa bola aqui não tá me pegando, mané. O bagulho tá uma merda. Se eu tô igual com... Pô, tá aí, mané. Tá aí. Uma merda. Tá horrível, né? Caralho, cara. Eu tenho culpa. Cara, a culpa não é minha. O bagulho é feio por natureza, cara. Deixa eu ver como é que fica de longe. Deixa eu ver. Nossa. Que isso, cara? É só uma maçaneta, moleque. Que porra é essa, cara? Caralho, cara. Pelo amor de Deus. Caralho. Tá horrível, moleque. Por que vocês deixaram eu fazer isso? Pô, não poder aumentar isso aqui é uma loucura também. Olha lá. Olha lá. Cara, sem sacanagem. Parece que eu tô escolhendo um boneco no Swords and Sandals, tá ligado? Aquele jogo do Clique Jogos, de 2005. É o mesmo padrão de cor, tá ligado? Pra escolher a cor do boneco. Misericórdia, moleque. Bagulho horrível. Caralho. Não. 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 Pagode inglês. Não. Vasco da Gama, não. Renuncia Futebol Clube, não. Nenhum me pega, mané. Esse ficou maneiro, tá? Pô, essa águia ficou maneira, mané. A águia é maneira, né? A águia é maneira. Não tem jeito. Só o gato ali também ficou legal. Eu já perdi. Cara, é isso, galera. Tipo assim, o bagulho é feio mesmo. Não tem o que fazer. Nada vai ficar legal. Não vai ficar nada tão maneiro assim, entendeu? Não adianta a gente ficar aqui nessa, porque é um problema do bagulho, tá ligado? Mano, é caralho o bagulho. Pô, a águia é maneira, né, mané? A águia é legal, pô. Pô, ficou maneiro, pô. Não ficou maneiro? Não ficou maneiro? Caralho, não ficou maneiro? Horrível? Ah, pô, vocês estão de sacanagem, pô. Tão falando sério? Pô, ficou legal, pô. Tadrez, horrível? Pô, a inveja é foda, mané. Já falei. Nada que eu fizesse vai gostar, na real, né? Sabe disso, né? Mané, eu gostei daquele. O bico fica ruim? Não fica nada, cara. Olha o bicão aí, ó. Tá bicando todo mundo, bicudo. Até aqui ficou maneiro, ó. Porque não pega. Aqui não. Também não. Aqui também não. Mas aqui fica legal. Escudo pipa? O xadrezinho me ganha, mané. A gente pode mudar. Fazer o... O bola? O bola gato? Eu sou assim, meu Deus. Oval? Uma merda. Pô, mané, tá aí. Eu vou com o escudo pipa. E eu ainda tenho pipa? E eu ainda tenho pipa? Aqui, editar o uniforme. Meu uniforme, ele vai ter que ter a... Ele vai ter que ser xadrez. Nossa, vai ser muito escroto. Vou ver se melhora assim. Ah. Olha pra um merda. Ei, esse ficou maneiro. Mas eu prefiro esse. Caraca, esse ficou legal, mané. Chata. Chata. Irmão, me esquece, porra. Bom, vamos lá, hein. Eu não vi nada de cartola, né, cara? Então, foda-se. Luiz Soares custou no 23, Cano 22, Gabigol 20, Pedro 19, o Everton 19, Marcelo 19, Teran 18, Cássio 18, Gustavo Gomes 18, Murilo 18, Iroberto 17, Hulk 16. Pô, o Hulk contra o Vasco é foda. Eu sou foda. O Hulk não vai jogar, né? Vai ser poupado. Aqueles caras que... Aqueles caras que falam as coisas pra tentar te chamar, né? Ele vai ser poupado, né? Vai ser poupado. Obrigado? Chiquinho, Mano Menezes, Ayrton Lucas. Pô, o André é o mais caro do Vasco. 13? Caralho, tamo bem, pô. O Vasco tá bem posicionado no mercado. Não pode, meu capitão é o Hulk. Ele vai ser poupado, irmão. Vai na minha. Informação. É... Pô, o Mengalvio pega o Coxa, né? Pô, que tudo é respeito. Obrigado? O Coxa. Técnico novo. Fala, meu verdade, técnico novo. Petrúquio. Roger Goethe. Aqui deveria ser o Hulk, né? Tá ligado? Só que ele não vai jogar. Vai jogar. Vai ser poupado. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Tá ligado? Ah, Casimiro, o teu dinheiro? Foda-se o meu dinheiro. Beleza, irmão? Tu não é meu tesoureiro. Me deixa à vontade, porra. Primeiro eu vou fazer o que eu quiser e depois eu vou ver. Com calma e com tranquilidade. Tá ligado? Me deixa à vontade aqui. O Hulk custou no 5? Não queria falar assim, não, hein? Mas vai ter que ter um... Tá caro? Tira o olho, rapaz. Pô, caralho, é foda, mano. O Terange vai cravar, mano. Vai acabar meu dinheiro já, pô. Com três bonecos. Vai acabar meu dinheiro. Bizarro. Marlon? Hum, ó. Boa opção, hein? Boa opção, hein? Joga muito. O Moura. Vitor Bueno. Vitor Bueno, mano. Tá aí. Vitor Bueno. Jogo que você assiste na KZTV. Atlético Paranense Goiás. Beleza? Anotado, então, né? Pô, tá aqui o Vitor Bueno, pô. E o Rony? O Rony joga vôlei? O Rony joga vôlei? Caralho bizarro. E o Júnior Russo? Pô, o Marcelo é o mais caro. O Marçal é o segundo, mano. Pô, Ayrton Lucas, né? Ayrton Lucas jogando pra caralho de asa, né? Vai ter que entrar o Ayrton Lucas. Acabando meu dinheiro. Pô, fodeu, mano. Pô, como é que... Pô, bizarro, né, mano? Como é que faz aqui? Pô, o Santos não vai fazer gol no Grêmio não, vai? Pô, mal pra caralho das pernas. Pô, Diogo Barbosa. Esse moleque é bom, hein? Esse moleque é bom. Esse aqui não. Esse aqui não. Esse não é bom. Pô, lateral Rubens. O Galo vai com o terceiro time, pô. O Galo não vai nem com o titular, nem com o reserva. Então nem adianta eu... Opa! Eita! Vomita neles? Ele vai cravar, hein? Aqui é Marcos Rocha. Pô, Vanderland. Marcos Rocha custando só 5, mano. Pode uma porra dessa. Faz água. Pô, aí sai mó esculacho, tá? Isso é muito esculacho, mano. Caralho. Pode. Capasso 5 só? Os caras estão querendo me agradar. Não é possível. Daivaldo. Daivaldo. Beleza? Cadê? Quanto tá custando o Léo Jardim? Já vim aqui pra baixo. Não achei. 10! Ué. Tipo assim. 10? 10 é loucura, pô. E o goleiro Lucão? Não confio tanto assim. Mas eu confio no goleiro Adriel do Grêmio, hein? Confio no goleiro Adriel do Grêmio. Não. Não. Será que eu não deveria confiar? Everson. O Everson vai... Não vai jogar não, galera. Vai ser poupado. Vai ser todo mundo poupado do Galo. Falei com o D. O Galo vai poupar todo mundo, pô. Vai jogar com o Vasco. O Vasco vai... Vai jogar com o time da base do Galo, pô. Não tem nem goleiro aqui que... O Bartola vai ter que colocar o moleque, pô. Tô falando, pô. O Galo vai vir em sub-17 do Galo, pô. Vocês não estão confiando, né, cara? Ai, ai. É foda, mano. Foda, é foda. O Everson custando 19. Pô, é impossível escalar o jogador do Palmeiras, né, mano? Desar. Deixa eu ver aqui o que a gente tem aqui, ó. Na boa. Vamos na boa aqui. Vamos na boa. Vamos na boa. Não consigo botar fé em ninguém, mano. Pô, eu não vou escalar o Rony, não, né? O Rony precisa de um ponto pra valorizar. É muito pra ele, né? É muita coisa, né? Caralho. Ele é banco? Cadê o Calvo Guedes? Tá no titular já. Tá aqui. Titularíssimo, eu até diria. Titularíssimo. Técnico Barbishow. Paulo Turra, pô. Paulo Turra, Paulo Turra. Pô, tô confiando no cap, hein, mano. Papo reto. Tô confiando no cap. Pô, o Bento é 11, mano. Caralho, que loucura, velho. O Bento é 11. Eu vou colocar o Bento. Eu quero que se foda. Agora eu tenho 4 jogadores e 25. Pô, foda. É aquele que eu tô fazendo mais, velho. Pô, o Brits não é lateral, não? Tá de zagueiro? É isso mesmo? Pô, o chat é... O chat é loucura, né, velho? Caralho, como eu odeio todos, mano. Pô, o Léo Pelé custando 8. Pô, tinha que custar 18, pô. Tinha que custar 18, pô. Vou com o Fenômeno, pô. Pô. Pé o Lé Lé. Porra, cara. Eu preciso de meia. Pô, eu preciso de tudo, mano. Papo reto. Fausto Vera. O meia é Fausto Vera. Thiago Maia. Especialista de chute pra fora. Chute pra fora ganha ponto, tá ligado? Chute pra fora ganha ponto. Entendeu? Gabriel Menino. Juninho. Pô, o Flu é foda, mano. O Flu vai titular aqui? Pô, foda é isso, mano. É muito cedo pra montar essa porra desse cartola do caralho. Eu queria botar o Teran. E se eu botar o Teran, acaba o meu dinheiro, mano. Pizarro. Não vou colocar. Atacante. Seja um atacante, porra. Bom, bonito e barato. O nome dele... Você sabe, né? É... Porra, não sei. É o Hendrick. Pô, o Hendrick tá aí. O Hendrick, hein? E o Lucero, mané? E o Luc... Pô, vou atacar o Lucero. Vou atacar o Lucero de maluco. Vou atacar o Lucero de maluco. Vai cravar, pô. Ele vai cravar, pô. Inter tá uma bagunça, pô. Inter tá bagunça. Inter tá bagunçado. Inter tá bagunçado. E o meio campo no lugar dos craques? Que vão levando o time todo pro ataque. Vina. Pô, o Grêmio vai ganhar esse jogo do Santos, vai não? Vina. Acho que vai, mané. Não? Vai. É sim. Vai legal. Pô, o Hugo Moura... Porra, ele pode ir bem, mas ele pode ser expulso também, cara. É muito complicado isso. E o Fabinho, mané? E o Fabinho de maluco? Tacar o Fabinho? Colocar um cara do Palmeiras contra o Cuiabá é loucura? Pô, irmão. Tipo assim, olha só. O Palmeiras tá caro pra caralho, cara. Tá entendendo o que eu tô falando? Porra. O Palmeiras tá caro, mano. Os caras são muito caros, pô. Foda. Vilhaçante. É isso. É isso. É assim que eu vou. Tá ligado? E Juliano. Foda-se. Beleza? Foda-se. E Fabrício Bruno na zaga. Esse é o meu time. Esse é o meu time. Beleza? Pedro Capitão. Acabou. Esse é o time. Esse aqui é o time histórico que vai buscar a glória. É isso. Apenas. No banco. O goleiro Santos. Banco do banco. Vanderlan. Na zaga. É. Que pariu, hein? Deu. Prefiro não colocar. Prefiro não colocar. Meia. Eric Ramirez. Lei do ex. Vai comer solta. E Arthur. Caralho. O Arthur vai jogar, mané? O Arthur vai ter que ser titular. O Arthur vai jogar? É isso? Cara, time horroroso. Quinta-feira a gente... A gente melhora. A gente vê a opinião dos especialistas. Tá ligado? Que nunca conseguem fazer mais pontos que o pai. Na verdade é essa. Mas tudo bem. Tá ligado?